Se eu virar pra tudo, eu vou formar esse seu coração de pedra, nem meu pedaço Tô mal, tô tão mal depois que a base foi Sei na calma e Deus não vai me for Vou pregar se enxogar e me perder Esse sonho é quando eu me der Não levanto nem pra tomar banho O trabalho E os boletos insistem em chegar Bárbara, Gabi, não está pra acordar Sobe o fundo do posto, Joyce e Sarah Se eu virar pra tudo, eu vou formar esse seu coração de pedra, nem meu pedaço Se eu virar pra tudo, eu vou formar esse seu coração de pedra, nem meu pedaço Se eu virar pra tudo, eu vou formar esse seu coração de pedra, nem meu pedaço Eu vou formar esse seu coração de pedra, nem meu pedaço Se eu virar pra muito rap, nem meu pedaço Se eu virar pra 토, nem meu pedaço Se eu virar praO rosado eu vou formar esse seu coração de gênero e tomar com cachaça